O Menino Maluquinho Escrito por Ziraldo Era uma vez um menino maluquinho Ele tinha o olho maior que a barriga Tinha fogo no rabo Tinha vento nos pés Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo E macaquinhos no sótão Embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão Ele era um menino impossível A melhor coisa do mundo na casa do Menino Maluquinho Era quando ele voltava da escola A pasta e os livros chegavam sempre primeiro Voando na frente Um dia, no fim de ano O Menino Maluquinho chegou em casa com uma bomba Mamãe, tô aí com uma bomba Meu neto é um subversivo Gritou o avô Ele vai matar o gato Gritou a avó Tira esse negócio daí Falou de novo a babá Mas aí o menino explicou A bomba já explodiu, gente Lá no colégio Esse menino é maluquinho Falou o pai aliviado E foi conferir o boletim Esse susto não era nada Tinha outros que ele pregava Às vezes, sem qualquer ordem do pai e da mãe Se trancava lá no quarto E estudava e estudava E voltava do colégio com as provas terminadas Tinha dez no boletim que não acabava mais E ele dizia aos pais Cheio de contentamento Hum, só tem um zerinho aí Num tal de comportamento A pipa que o menino maluquinho soltava Era a mais maluca de todas Rabiava lá no céu Rodopiava adoidado Caía de ponta cabeça Dava tronco e cabeçada E sua linha cortava mais Que o afiado cerol E a pipa quem fazia Era mesmo um menininho Pois ele havia aprendido A amarrar linha e taquara A colar papel de seda E fazer com polvilho O grude Para colar a pipa triangular Como o papai lhe ensinara Do jeito que havia aprendido Com o pai E o pai do pai Do papai Era preciso ver O menino maluquinho Na casa da vovó Ele deitava e rolava Pintava e bordava E se empanturrava De bolo e cocada E ria Com a boca cheia E dormia cansado No colo da vovó Suspirando de alegria E a vovó dizia Esse meu neto é tão maluquinho O menino maluquinho Tinha dez namoradas Ele era o namorado formidável Que desenhava corações Nos troncos das árvores E fazia versinhos Gosto muito de você Acho que estou apaixonado Mas acho que este versinho Está de pé quebrado E fazia canções E se escalavrava Nos paralelepípedos E rasgava os fundilhos No arame da cerca E tinha tanto esparadrapo Nas canelas E nos cotovelos E tanta bandagem Na volta das férias Que todo ano Ganhava dos colegas No colégio O apelido de múmia E chorava escondido Se tinha tristezas O menino maluquinho Tinha lá os seus segredos E nunca ninguém sabia Os segredos que ele tinha Pois segredo É justo assim Tinha uns mais segredáveis E outros que eram menos O menino maluquinho Jogava futebol E toda a turma Ficava esperando ele chegar Para começar o jogo É que o time Era cheio de craques E ninguém queria ficar no gol Só o menino maluquinho Que dizia sempre Deixa comigo E ia rindo para o gol Para o jogo começar E o menino maluquinho Voava na bola E caía de lado E caía de frente E caía de pernas para o ar E caía de bunda no chão E a torcida ria E gostava de ver A alegria daquele goleiro E todos diziam Que goleiro maluquinho E aí o tempo passou E como todo mundo O menino maluquinho cresceu Cresceu E virou um cara legal Aliás Virou o cara mais legal do mundo Mas um cara legal mesmo E foi aí que todo mundo descobriu Que ele não tinha sido Um menino maluquinho Ele tinha sido Era um menino feliz Fim Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho E até a próxima Tchau 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 Tchau